Boa tarde amigos, esperando que vocês estejam bem Eu gostaria de dizer pra vocês que o magnífico DX MK4 Só tem 7 unidades, viu? Pois é Tá se acabando, vou ficar daqui pra frente apenas o DX Super X Eu vou liberar algumas placas também de Subwoofer Porque já montei, acho que tudo que eu queria montar para mim Então acho que eu tenho umas duas ou três placas de Subwoofer que eu vou poder Negociar Tá tudo bem por aqui, tudo em paz Eu tenho ficado muito mais ouvindo música e cada vez mais apaixonado Pelo meu sistema Do meu quarto que eu uso Multi-amplificação, né? Tem um estéreo Tudo com classique Classique já se acabaram muito tempo Classique fazendo estéreo e mais uma placa classique para subwoofer Ligado ao fio de subwoofer naturalmente E uma placa para médios agudos Então tem uma caixa aqui para subwoofer apenas por canal do subwoofer Duas caixas Infinity norte-americanas para os O full hand, né? O estéreo E uma caixinha pequena Para médios e agudos E eu tenho me deliciado Depois que eu fiz o Tele... O YouTube Premium Eles agora me fornecem Todas as músicas que eu já ouvi Todas Uma atrás da outra E selecionadas por estilo Por época E tem sido delicioso Rola som O dia Todo Aqui na minha casa Eu tenho curtido muito mais ouvir o som do que ficar fazendo pesquisas com o som Eu tenho agora curtido realmente o uso E fico cada vez mais feliz com o meu trabalho Essa é a realidade Graças a Deus Eu consegui Bom, é isso aí que eu tinha que dizer para todos vocês Fiquem com o abraço apertado E com o Amplexo que é a mesma coisa Eu espero que tudo fique bem para vocês Que essa tempestade do nosso novo governo Se acalme E que como a gente está esperando O vice realmente venha tomar conta Como parece que é o que vai acontecer Por conta de que Eu acho que fui tramado dessa forma Para o vice tomar conta Um abraço para todos Um abração